Este programa é livre para todos os públicos. Olá filho e filha do Pai das Misericórdias, estamos aqui neste santuário belíssimo, onde a extensão dele nos acolhe, nos abraça e eu gosto sempre de fazer essa meditação também, que o formato do santuário é como a mão, a mão de Deus que está sobre nós, a mão de Deus que está sobre você, sobre a sua vida, a mão do Senhor que abençoa, que guarda, que protege, porque a mão ela consegue fazer isso, mas a mão também que envia, a mão que indica o caminho. Então que a bênção de Deus o nosso Pai esteja sobre você, esteja sobre sua vida e sobre a sua família. E acolhendo então a bênção, a mão protetora do nosso Deus sobre nós, gostaria de meditar com você do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Marcos 8, versículos de 22 a 25. Chegaram a Bethsaida, trouxeram-lhe um cego e pediram que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhes as mãos e perguntou, Estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse, Estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Meu irmão e minha irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias, Olha só que passagem bonita do Evangelho, acredito que você já escutou em outros momentos, em outros momentos, em outras oportunidades. Mas diz, dessa presença de Deus entre nós, ele se aproxima de nós. Ele não tem medo daquele que é doente, daquele que é excluído. Ele se aproximou daquele cego. E o cego, e aquele que trazia algum tipo de enfermidade, era alguém mal visto pela sociedade. Era alguém que era excluído. E um cego, por exemplo, naquele tempo, ele não conseguiria trabalhar. O único ofício que ele era capaz de realizar, era de mendigar. E aquele homem estava à margem do caminho, mas trouxeram ele, levaram ele até Jesus. E pediram que Jesus tocasse nele. E Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, fez ali uma, cuspiu, não é? E com a saliva, com barro, colocou nos olhos daquele homem e perguntou para ele o que ele estava vendo. E ele disse que conseguia enxergar alguma coisa, os homens como se fossem árvores. E aí, então, Jesus, novamente, fez ali o barro, colocou de novo nos olhos e perguntou de novo a ele se ele estava enxergando. Aí, sim, ele disse que estava enxergando perfeitamente, claramente. Mas para dizer o seguinte, que nosso Senhor, ele se envolveu, ele se aproximou daquele homem. Não teve medo. Meus irmãos, você pode também acreditar que nosso Senhor se aproxima de você. Deus, o nosso Pai, se aproxima de você em nosso Senhor Jesus Cristo. E deseja tocar os seus olhos. Deseja tocar o seu coração para que você possa enxergar ou enxergar novamente. Nosso Senhor não exclui ninguém. Na verdade, as pessoas é que se excluem da presença de Deus. Quando fazem a opção pelo pecado, automaticamente, aquele que faz a opção pelo pecado, automaticamente, está se excluindo da graça de Deus. Aquele homem estava à margem, aquele homem foi levado até Jesus e aquele homem recebeu a graça por etapa, não é? Foram duas etapas aqui, não é? Mas quantas etapas, talvez, você precisou para enxergar? Ou então, você está precisando de várias etapas ainda para poder enxergar na sua caminhada espiritual. Mas o importante, meu irmão, minha irmã, é que você caminhe, que você faça esse caminho, respeitando, porque tem certos momentos ali que a graça não vai vir naquela hora, naquele instante, não vai vir imediatamente, como aconteceu com este homem. Quando nós lembramos também, lá daquela passagem, onde Naamã pediu também a cura, foi até Eliseu pedir a cura, não foi algo rápido que Nosso Senhor realizou na vida daquele homem, não é? E Naamã, o profeta, aliás, Eliseu, o profeta, nem foi receber Naamã e disse a ele que era para ele se banhar no Rio Jordão por sete vezes. E a gente fica pensando assim, mas será que uma vez só não bastaria? É, uma vez só bastaria, não é? Mas Nosso Senhor quis contar com a docilidade daquele homem. Ele foi se banhar então, uma vez, duas vezes, três vezes, sete vezes. E aí sim ele ficou curado. Meus irmãos, não tenhamos medo de fazer a nossa caminhada, se nós estamos ainda enxergando embaçadamente. continua na caminhada, que você possa desejar que o Senhor continue a tocar os seus olhos, tocar o seu coração. Vamos pedir ao Pai das Misericórdias que Ele toque os nossos olhos, que Ele toque o nosso coração, que Ele toque as realidades que estão enfermas em nós, que nos impedem de enxergar, que nos impedem de caminhar, que nos impedem de fazer a caridade, de ajudar o irmão. Senhor e nosso Deus, e Pai, Pai das Misericórdias, nós pedimos, nesta hora, que o Senhor derrame a graça que nós necessitamos. Pai das Misericórdias, vem ao encontro, vem em socorro das nossas necessidades, materiais, espirituais, das nossas realidades, das nossas debilidades. Pedimos, Pai, que o Senhor nos cure e nos cure profundamente e também nos dê a paciência necessária que necessitamos para a cura tantas vezes gradativa. Quantas vezes, Senhor, nós passamos a enxergar, mas ainda não enxergamos totalmente e precisamos ainda do encontro com o Senhor, precisamos ainda caminhar com o Senhor, precisamos ainda nos colocar na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nunca deixe de caminhar com o Senhor, nunca deixe de buscá-lo. Aquele homem passou a enxergar, Senhor, faz-nos enxergar, mas não simplesmente as coisas deste mundo, dá-nos um olhar espiritual, Senhor, para as coisas, para aquilo que nós estamos vivendo, dá-nos, Senhor, também um olhar espiritual dentro da família, dentro do trabalho, dos nossos estudos. Senhor, dá-nos um olhar espiritual para que possamos caminhar no Espírito, para caminhar tendo a luz da Tua graça, a luz do Teu Espírito, para que possamos acertar na vontade do Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor curou aquele homem daquela cegueira, obrigado também porque o Senhor nos cura das nossas cegueiras. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor. Nós pedimos, ó Pai das Misericórdias, visita-nos nesta hora, neste momento. Vamos fazer essa oração, ao Pai das Misericórdias, que está neste devocionário, na página 64, oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Faça a sua prece, faça o seu pedido, ao Pai das Misericórdias. Você precisa enxergar, peça essa graça ao Senhor, precisa escutar mais a Deus, escutar o irmão. Você traz alguma enfermidade, peça ao Senhor, peça ao Pai, cura-nos, ó Pai, visita-nos, Pai. Acolha este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Quero pedir a bênção do Senhor sobre você, sobre as suas intenções, sobre a sua saúde, e que você volte a enxergar espiritualmente. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. 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 Tchau, tchau.